Então vocês aprenderam a testar a bobina, testar sua bateria se tá boa ou não e apagar a luz da injeção que foi acesa derivada aí da remoção da bobina Liguem os motores e vamos pra mais um vídeo Hoje eu vou falar pra vocês aqui dois problemas que eu estou passando com o meu Civic São problemas comuns que podem acontecer com qualquer um, perfeito? E o primeiro problema é o que? Galera, eu tô sentindo o carro falhando demais Como vocês podem estar vendo, eu tô até com o jogo de velas aqui que eu comprei E já fiz a troca, porém o carro tava falhando pra caramba Quando eu tô passando no quebra-mola, principalmente de segunda marcha, terceira marcha Eu percebo que o carro falha, né? Ele dá uma engasgada, fica aquela coisa estranha pra caramba Aí levei no meu mecânico, ele fez a troca aqui das velas, porém infelizmente não resolveu Fez também a limpeza do bico E galera, nenhum problema visível pode ser constatado Ele falou que possivelmente possam ser as bobinas E aí é nisso que eu vou mostrar pra vocês hoje Porque quando ele tirou a bobina, eu percebi que essas duas bobinas aqui Elas estavam um pouco rachadas E aí eu tive uma ideia aqui, eu quero compartilhar com vocês E vamos ver na prática se vai dar certo O segundo problema basicamente é o quê? Quando eu tô tentando ligar o carro, indiferente de ser de manhã, de tarde, de noite De estar quente ou frio Quando eu dou partida nele e a primeira vez o carro não tá pegando Possivelmente pode ser a bateria Então fiz alguns testes aqui Como vocês podem ver, até peguei uma bateria aqui emprestada Pra fazer testes A minha tá aqui no local E eu vou mostrar pra vocês aqui na prática Como é o teste que eu tô fazendo aqui E se vai ou não resolver o meu problema Vamos lá Vamos aqui primeiramente ao teste da bateria Eu já afrouxei aqui Já tirei aqui os parafusos Que prende a bateria Então deixa eu tirar ela aqui Pra fazer esse teste aqui Com o multímetro Você vai colocar aqui em 20 volts Contínuo, em tensão Vai pegar aqui o positivo E o negativo coloca na bateria Como vocês podem observar 12.27 Você vê que a minha bateria aqui galera É uma bateria já um pouco antiga E já tem praticamente dois anos Dois anos e um pouquinho que eu tô com ela Normalmente os fabricantes recomendam Pelo menos Dois anos e meio, três anos Ou seja, tá bem próximo de eu trocar ela mesmo Agora vamos aqui na outra bateria Olha só galera 12.47 E o segundo teste que a gente vai fazer Vai ser ligando o carro Como vocês podem observar Eu coloquei aqui os polos no local Novamente, né Da bateria Isso a minha bateria Coloquei também o multímetro encaixado aqui Como vocês podem observar Olha lá Observem como essa bateria tá oscilando Galera, olha só Tava com 12.25 Agora ela tá com 12.10 Então vamos aqui pra dentro do carro E aí Vou dar um zoom Eu vou dar um zoom pra vocês Enxergarem melhor Mas olha só Tá dando Tá marcando ali 12.13 12.14 Tá oscilando um pouco E o que vai acontecer Na hora que eu der partida aqui Quando eu girar a chave aqui No primeiro estágio Vocês vão perceber que ele vai dar uma queda Isso é normal Vamos lá Ó Obviamente tá havendo consumo de energia Ele deu uma queda E subiu um pouquinho Isso é super normal Agora vamos aqui Pro teste real Eu vou ligar o carro E ela vai dar um pico Que ela desce Depois sobe novamente Esse pico aqui É o que eu quero trocar uma ideia com vocês sobre Vamos lá Ó Vou dar partida Ó Observem que caiu ali pra 10 Ponto alguma coisa Vamos lá Mais uma vez Ó Tirei aqui Mais um teste Caiu pra 10 Fechado Vamos aqui Pro tirateima A terceira Ligada que a gente vai dar no carro Vamos lá Tirei a chave Então Observem lá Apagou ali Vamos lá Ó Observem que caiu pra 9.8 Isso aqui É o que tá me chamando a atenção Por quê? Eu vi alguns vídeos na internet A galera que mexe com bateria Fala que quando você dá partida no carro O carro não pode baixar de 10 A tensão ali Não pode baixar de 10 volts E vocês observaram que por alguns momentos Chegou bem próximo de 10 E inclusive baixou Né? Já teve vezes aqui Já teve vezes aqui de eu ligar A galera E dá 9.5 9.5 volts aqui Ou seja Minha bateria provavelmente tá zoada Observem que agora eu fiz a troca da bateria Coloquei a bateria Moura Como vocês podem ver aqui Ó Então vamos lá Coloquei a chave aqui Girei Ó Já observem um detalhe Essa aí não baixou de 12 Né? A outra já baixou Vamos lá Vamos funcionar agora o carro Ó Deu 10.25 Perfeito Como da primeira vez Vamos fazer 3 ligações Vamos lá Vamos ligar 3 vezes Agora caiu Mas voltou novamente pra 12 10.47 Como vocês puderam ver Vamos pra terceira Ó 11.6 Ou seja Minha bateria tá com defeito E galera Antes de mais nada Como eu costumo falar direto aqui Eu não sou mecânico Muito menos engenheiro mecânico Beleza? Sou igual vocês aí Amante aí de tudo Do mundo automotivo E curioso pra caramba, né? Tem testes como esse daqui Que são bobos pra caramba Que a gente pode fazer em casa E de repente economiza até uma grana aí Levando em alguns lugares Você que não tem mecânico de confiança Pode até se ferrar aí Se lascar numa brincadeira dessa Vamos pro segundo problema aqui Que é referente às falhas Como eu disse Troquei as velas Fiz limpeza de bico Então tá tudo perfeito Digamos assim E essas duas bobinas aqui Estavam rachadas por dentro Vamos tirar elas duas aqui Pra vocês verem Mas antes eu vou ensinar pra vocês Uma maneira de você descobrir Se alguma dessas bobinas aqui Tá estragada Vamos lá Vamos por passo a passo A primeira coisa que você vai fazer É ligar o carro Aqui com o carro ligado O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar O conector Com uma faquinha Muito cuidado Pra não quebrar o pino aqui E aí o que vai acontecer? Quando você arrancar aqui O conector da alimentação O carro ele vai dar uma tremida Ou seja Se ele tremer Sinal que a bobina Tá funcionando Agora se você arrancar O conector E o carro não mexer em nada Sinal que a bobina Tá com defeito Beleza? Vamos arrancar essa primeira aqui Pra vocês verem Ó No barulho Vocês conseguem perceber Que o carro deu uma enfraquecida Certo? Tá falhando Tá vendo? Ou seja Essa bobina aqui Tá boa Vamos tirar a segunda aqui Agora Pra vocês verem Observem aqui Ó Vou tirar devagarinho Pra não quebrar o pino Ó O carro deu uma rateada novamente Ou seja Tá funcionando Já coloquei ela no local de volta Vamos pra terceira Ó O carro deu uma rateada Deu uma falhada Ou seja Também tá funcionando Ó O carro deu uma pequena falhada Ou seja Todas as bobinas Estão funcionando perfeitamente Já até comecei a tirar aqui Vou mostrar pra vocês Essa bobina aqui Que tá basicamente igual a essa Pro vídeo não se estender demais Eu vou mostrar uma boa Né? Uma dessas duas aqui Que estão 100% digamos assim E essas duas aqui Eu vou mostrar uma delas Pra vocês aqui E vou mostrar como Que eu vou resolver o problema Temporariamente Vamos lá Vamos lá Tirando ela aqui Ó Deixa eu levar ela aqui Mais pra próxima aqui Do sol Pra vocês Enxergarem E olha só Como vocês podem observar Tá vendo que tá rachado aqui Galera Deixa eu Conferir Ó Somente aqui Então provavelmente Tá havendo aqui Fuga de centelha E tá causando aqui Um rateamento E o meu carro tá falhando Então eu vou resolver Com uma fita isolante Isso mesmo Provisoriamente Tá? Isso aqui É só até eu comprar Uma outra bobina Ó Vou colocar a fita isolante Aqui E pronto Provisoriamente A gente fez aqui O curativo Né? Como vocês podem ver Agora eu vou tirar Uma bobina boa Pra vocês verem Ela perfeita Essa aqui Eu vou colocar no lugar Essa aqui tá Perfeita Nenhum local Rachado Perfeito Perfeito E olha só O que que acendeu A luz da injeção Aqui Do nosso New Civic Mas Por que que acendeu? Porque eu retirei As bobinas dali Isso aqui galera É muito simples Muito fácil De resolver Nesse caso aqui Como é algo Que eu sei Que foi causado Por mim É muito de boa De resolver Agora Se a sua luz Da injeção Tiver acesa E leva no mecânico E veja o que que tá acontecendo Beleza? Já já Eu vou te ensinar Como é que apaga Essa luz aqui Ainda nesse vídeo Pra gente apagar Aquela luz lá Da injeção Muito simples Muito fácil O que você vai fazer É simplesmente isso Tirar aqui O polo negativo Deixar Por 10 minutos Que a luz da injeção Vai apagar Nesse caso aqui Em específico Beleza? Se for outro problema Como eu disse Procure um mecânico Pra tentar identificar Qual é o problema Do teu carro Então vamos aguardar 10 minutos A gente já volta Galera Passaram-se 10 minutos Eu vou colocar aqui O polo negativo No lugar Certo? Não vou nem apertar ainda E vamos lá Pra dentro Que eu vou mostrar Pra vocês Como resolveu O problema Como apagou lá A luz da injeção Ó Dei o primeiro Primeiro estágio Aqui da chave Como vocês podem ver Ela tá acesa ainda Mas isso é normal Quando você vai ligar O carro Já apagou Galera Então Muito simples Muito fácil Vídeo 3 em 1 Então vocês aprenderam A testar a bobina Testar a sua bateria Se tá boa ou não E apagar a luz Da injeção Que foi acesa Derivada aí Da remoção Da bobina E já tô aqui Testando aqui E o carro tá show de bola Só relembrando É algo paliativo Eu já estou Verificando as bobinas Pra tá trocando aqui A minha Beleza? E se chegou até o final Do vídeo aqui comigo Não sai daqui Sem antes se inscrever Aqui no nosso canal Ativa também O sininho das notificações Pra não perder nada Que tem muito conteúdo Da hora Que ajuda você aí A cuidar melhor Do teu new Civic E não sai do vídeo Agora não Dá uma olhada Nesse vídeo aqui No canto da tela Que eu vou deixar pra vocês Vídeo top da balada Onde eu mostro pra vocês Seis coisas legais Que tem no meu new Civic Beleza? Sem mais Fique com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Do garagem de 0 a 100